Vamos aos destaques do Jornal Banqueta desta quarta-feira, 30 de março. Sindicato dos Mineiros de Nova Lima e região realiza eleições para definir os dirigentes dos próximos quatro anos. Conheça um empreendedor de apenas 13 anos que ganha destaque no ramo da panificação e confeitaria. E ainda, Escola Municipal Emília de Lima completa 107 anos de história. Veja agora no Jornal Banqueta. Chegou a hora de definir quem segue na diretoria do Sindicato dos Mineiros de Nova Lima e região nos próximos quatro anos. Hoje e amanhã, os associados ao sindicato estão indo às urnas e fazendo valer o seu direito. Começa hoje, vai até amanhã, a eleição para a escolha da nova diretoria ou da renovação da diretoria já existente no Sindicato dos Mineiros de Nova Lima e região. E a disputa entre duas chapas, o resultado dessa disputa sairá amanhã. Concorrem duas chapas nessas eleições, a chapa 1 encabeçada pelo atual presidente do sindicato Marcelino Antônio Eduvides e a chapa 2 encabeçada por Jair Alex Magalhães. As eleições deram início com a publicação do edital de convocação, que foi no dia 5 de janeiro. Registraram as duas chapas, a campanha começou no dia 9 de janeiro e se estende até amanhã com o encerramento da votação. O Sindicato dos Mineiros foi fundado em 1934, com o propósito de buscar melhores condições de trabalho, segurança e saúde para os mineiros da antiga mineradora Morro Velho. O sindicato não atua somente em Nova Lima, mas nas regiões de Raposos, Rio Acima, Caeté, Sabará, Itabirito, Pitangui e Conceição do Pará. Os associados de todas essas localidades podem comparecer às urnas. Todo associado do sindicato com mais de seis meses de inscrição no quadro de sócios e em dia com suas mensalidades sindicais. Valdomiro é associado ao Sindicato dos Mineiros desde 1974 e fez questão de registrar o seu voto. Eu gosto de escolher um candidato, a preferência é que muitas vezes a pessoa não escolhe e depois fica reclamando. Então, você tem que vir para evitar desse tipo de coisa, para depois não ter que reclamar para não acontecer o que está acontecendo hoje. A votação encerra amanhã às 18 horas, em praticamente todas as mesas coletoras. Parece que tem duas que vão encerrar às 15 horas lá de Pitangui e a daqui de Caeté encerra às 16. Mas nós só começamos a apuração a partir das 18 horas com a chegada de todas as urnas. A previsão é de mais ou menos umas 22, 23 horas. Nós temos o resultado já da eleição. E qual a importância das pessoas virem votar? Eu acho que o voto é o exercício da nossa cidadania. Quando nós votamos para prefeito, para deputado, para governador, nós estamos exercendo a nossa cidadania no geral. Quando nós votamos a eleição sindical, a nossa cidadania é para eleger o representante da nossa entidade de classe. Então, é importante que todos os sócios compareçam às urnas e venham votar, fazer a sua escolha para dirigir o destino da entidade nos próximos quatro anos. O Ministério da Saúde inicia no dia 3 de abril uma mobilização para incentivar a imunização contra o HPV de meninas na faixa etária entre 9 e 13 anos. A meta é de que pelo menos 80% do público-alvo seja vacinado. A vacina protege contra quatro subtipos do vírus e tem 98% de eficácia. São duas doses, com intervalo de seis meses entre a primeira e a segunda aplicação. As vacinas estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde. Municípios interessados, no entanto, poderão também realizar campanhas dentro das escolas. A quinta-feira vai ser de tempo parcialmente nublado em Nova Lima. Temperatura máxima em torno de 27 graus à tarde e na madrugada mínima em torno de 19 graus. Há possibilidade de chuvas isoladas no final da tarde e início da noite em função do calor e da disponibilidade de umidade. Rui Brandos Reis, direto da Climatempo para o Jornal da TV Banqueta. Uma das escolas mais antigas de Nova Lima completa hoje 107 anos de história. A centenária Emília de Lima permanece na lembrança de muitos novalimenses e mantém a referência de ensino público de qualidade em Nova Lima. Fundada em 30 de março de 1909, com a denominação de Grupo Escolar Vila Nova de Lima, a atual Escola Emília de Lima faz parte da memória de muitos novalimenses. A instituição completa 107 anos de muitas histórias para contar. E Dona Alícia faz parte dessa história. Durante 20 anos foi diretora do Emília de Lima e se tornou exemplo de competência. No tempo em que permaneceu no cargo, marcou a educação de muitas gerações. A vida inteira eu acreditei que a educação podia ser feita com muita qualidade. E assim formamos uma equipe entre professores, serviçais, supervisores, pais e alunos. Onde aqui a educação era em primeiro lugar. Lutei para que realmente as crianças aqui saíssem formadas com um ensino de qualidade. E até hoje eu encontro com alunos, pais de alunos, que vêm me contar, que formaram, que estão trabalhando. E como eu fico feliz de ver que venceram na vida. São muitas as vitórias que nós conseguimos aqui. Uma escola que marcou gerações. Hoje, cada um seguiu seu caminho. Mas a cada canto da instituição está registrado na memória dos alunos que, como eu, fizeram parte dessa história. Eu sou de 1946, da turma de 1946. A minha diretora era a Dona Nésia de Matos Guimarães. As minhas professoras eram Laura, minha tia Laura, Dulce, Angélica. E tinha vários colegas. A maioria já foi para o outro mundo, né? E eu pintei muito na minha época. Então, logo depois que aposentei, eu não tinha o que fazer. Aí vi e plantei aqui 200 árvores aqui em resgate. Alguma falta que eu possa ter tido aqui, alguma coisa assim. Dona Irene construiu sua história no Emília de Lima. Além de estudar na escola, é atualmente servente escolar na instituição. Olha, eu sinto muito orgulho de saber que aqui foi a escola que eu estudei. E agora eu faço parte do quadro da equipe de trabalho. O Emília de Lima, para mim, significa tudo. Porque me formou, me ajudou. E até hoje eu posso sentir orgulho de estar servindo o Emília de Lima. O tempo passou, mas as características do Emília de Lima permaneceram. No espaço físico, o prédio mantém os detalhes do estilo colonial. E sempre referência na educação, a escola também manteve a qualidade de ensino, que hoje tem na direção Érica de Brito. Mantevemos e elevamos a qualidade, já que o nosso IDEB é o primeiro do município, com 7.5. E o que a gente pode destacar também é que nosso quadro de funcionários são funcionários que vestem a camisa da escola, que defendem a escola, que desenvolvem o seu trabalho, desde o zelador até os supervisores, todos. Todos, professores, cantineiras, todos desenvolvem o seu trabalho com muita qualidade, pensando no aluno, é esse o diferencial da escola. Geovana e Cecília fazem parte da nova geração do Emília de Lima. Em forma de poesia, elas demonstraram o orgulho de construir a história da instituição. Todos os dias eu acordo com vontade de estudar. Minha escola é meu caminho, minha estrada do saber. Escola Emília de Lima é uma escola bonita, legal, lugar ideal para se estudar. Onde aprendo a ser alguém, cumprindo todo o meu dever. A seguir, jovem de 13 anos é empreendedor e se destaca na área de panificação e confeitaria. Todo mundo sabe que a água parada e volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os fogos. Resultado? Dengue e agora a zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas. É responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos. Vai transmitir doenças graves para a sua família. Quando é dada a largada, somos todos energia. É bola rolar em campo. Somos todos paixão. Se o desafio parece impossível, somos superação. Quando subimos ao pódio, somos só a missão. É, se não foi dessa vez, somos todos respeito. Mas se o hino toca, somos puro orgulho. Porque somos o país dos Jogos Rio 2016. Somos atletas. Somos torcida. Somos anfitriões. Somos todos Brasil. Pratique o espírito olímpico. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a DEM. Ele também traz o Zika vírus. Que ao ser contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês. E gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente. Combatendo o mosquito. Precisamos juntos eliminar a água parada que pode virar criador. Cuide da sua casa. Mobilize sua família e seus vizinhos. Porque um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído a hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. A diretoria da CEMIG trabalha com um cenário de redução da conta de energia a partir do fim de maio, quando a concessionária terá a palavra final da Agência Nacional de Energia Elétrica sobre a revisão das tarifas da empresa. A concessionária inicia em abril as conversas com a Nael em torno do reajuste tarifário. Com a renovação do contrato de concessões da CEMIG com a União, a data do reajuste ou revisão para a CEMIG passou de 8 de abril para 28 de maio. Ele tem apenas 13 anos, mas ganha destaque na produção de pães, bolos, cupcakes e doces variados. Sozinho, o Nova Limense Vitor produz todas essas delícias e vende pela cidade. E está fazendo o maior sucesso. Nova Lima ainda não tem uma versão do Masterchef Júnior, mas Vitor seria um forte candidato na competição, viu? Com apenas 13 anos, ele já se tornou empreendedor no ramo da confeitaria e da panificação. E essa história não começou hoje. Eu comecei a me envolver com a cozinha desde cedo, né? Quando minha mãe já fazia as quitandas e eu sempre gostei de mexer com isso. Você tinha quantos anos? Aí eu tinha uns 9 anos quando eu comecei a mexer. E você começou assim, além de gostar, você também queria ter seu dinheiro, é isso? Desde cedo eu sempre gostei de comprar as minhas coisas, de ter meu dinheiro mesmo. Aí eu sempre procurava algo para fazer, porque eu também não gostava de ficar parada, né? Vitor produz pães, bolos de aniversário e casamento, cupcakes e doces variados. E se antes ele cozinhava por brincadeira, percebeu que a atividade poderia se tornar algo sério. As vendas de pães e as encomendas dos produtos foram aumentando. E em 2015, Vitor decidiu oficializar o seu negócio. Ele criou a marca Cake Mendes. E para que a ideia continue dando certo, o jovem empreendedor leva seu trabalho muito a sério. Eu geralmente vou acordar às 5 da manhã, amasso o pão, né? Porque ele tem que crescer. Vou para a escola. Quando eu volto, eu modelo ele e aço. E aí, embalo e vendo para o Navalinho toda. Aí vou para os Cristais, BNH, atrás do Kaique. E muitas das vezes vendo muito pelo WhatsApp, porque os clientes estão lá todo vapor. Você lembra da sua primeira encomenda? Eu lembro da minha primeira encomenda quando eu estava começando a fazer e que as clientes da minha mãe deram essa ideia para mim, né? Que ela mexe com o cabelo, estava no salão e elas começaram a falar O que você não vende? O que você não faz? E aí, no mesmo dia que eu fiz, as clientes compraram. Vitor aprendeu a cozinhar com sua mãe Luana, que o ajuda a fazer as entregas das encomendas. E hoje, cheia de orgulho, ela fala do talento do filho. Porque eu posso investir, eu invisto com o apoio de estar perto, estar junto. Se eu puder pegar e levar para ele o pão para vender, assim, sempre disposta com ele, nisso que ele acredita. E ele é um menino muito determinado, quando ele quer uma coisa, ele quer mesmo. E toda vida eu ensinei meus filhos assim. Então eu apoio em todos os ângulos. Mesmo você dando esse apoio, ele mesmo conquistou, já conquistou várias coisas, né? Ele já comprou os próprios equipamentos que ele usa, não é isso? É verdade, é forno, batedeira industrial, jogos de faca, vários apetrechos, que às vezes eu até acho, não precisa disso, ele diz precisa. Segundo Luana, Vitor tem seu trabalho, mas os estudos estão em primeiro lugar. E pelo visto, ele também é nota 10 na escola. É um bom aluno, desde o começo, geralmente agosto para setembro, já passou de ano, já está tranquilo. Um bom aluno, muito inteligente. E o Vitor não vai ficar só nas palavras não, né Vitor? Ele vai ensinar uma das suas deliciosas receitas, o cupcake. Para fazer a massa do cupcake, são necessários 3 ovos, 2 xícaras de chá de açúcar, 1 xícara de leite e 2 de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento e outra de baunilha, e meia xícara de chá de óleo. O recheio utilizado será de brigadeiro. E para decorar, use 200 ml de chantilly, que deve estar gelado e batido na batedeira, mas com feitos de sua preferência. Vitor, como vamos começar esse cupcake? Vamos colocar os 3 ovos, né? Colocar o óleo. O açúcar. E é bem simples, né? É, é bem simples. As pessoas colocam com muita dificuldade, mas é muito simples. E o leite, né? Agora a gente vai colocar a baunilha. Só uma colherzinha de baunilha? Só uma colher. Porque a essência, ela dá um sabor forte. Se você colocar muito, fica amargo. O próximo é a farinha de trigo? Farinha de trigo. E ela pode ter fermento? Não pode ter fermento, porque a gente vai colocar o fermento logo após. Por causa que a quantidade de fermento que tem na farinha, a gente não sabe mais ou menos, entendeu? Por isso que a gente tem que ter uma base. Aí vamos colocar a farinha e vamos misturar. E por último, o fermento? O fermento a gente vai colocar depois que a gente misturar a farinha. Agora a gente vai pegar essas forminhas de empada. Também pode ser a forminha de cupcake normal. Só que essas aqui vai ser mais fácil de você encontrar e mais barato. E a gente vai pegar essas forminhas de papel e a gente vai colocar dentro delas. Agora a gente vai assar em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 30 minutos. Depois a gente vai retirar do forno, rechear com um brigadeiro simples e confeitar com chantilly. Com seus produtos de panificação e confeitaria, Vitor está conquistando os clientes novalimenses. Mas ele quer chegar ainda mais longe. Eu quero ser chefe de cozinha, eu quero trabalhar com isso. E eu quero fazer uma graduação aqui no Brasil de gastronomia, uma faculdade. E depois quero fazer a pós-graduação em Paris, na França, lá na Lenutre. Para mais informações sobre o trabalho de Vitor, ligue no telefone 985461043. E a edição de hoje fica por aqui. Você pode rever as matérias em nosso canal no YouTube e também acompanhar as novidades da TV em nossa página no Facebook. E excepcionalmente amanhã não terá exibição do jornal Banqueta em virtude da transmissão ao vivo da audiência pública, que vai acontecer na Câmara Municipal, para discutir a questão do transporte público. Obrigada pela sua companhia e espero vocês na sexta-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho